Obrigado. 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 E aí, vamos lá. ... O que é isso? eu 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 E aí Muito obrigado. 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 Ainda que o caso de que uma pessoa que tem um grande dequida, é que tem um grande dequida de vida. Todos os vejo, que a gente tem que entenderam, a gente tem que entender ou a gente tem que entender. A gente tem que entender o que tem que entenderam. Obrigado. 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 Obrigado.